Era uma história engraçada Essa história aconteceu em Catolet Era uma menina que vendia tabaco Olha pra cá se me... Tabaco lá no norte era rapé Ela vendia na calçada do mercado Todo dia a coitadinha estava lá Com sua voz desanfilada E pra vender tabaco ela tinha de gritar Ô tabaco bom Pode se cheirar Ô tabaco bom no coco o João vai rapar